O Brasil vai receber 20 milhões de doses da vacina infantil da Pfizer até março. O Ministério da Saúde antecipou junto à farmacêutica 600 mil doses, aumentando a quantidade prevista para este mês de janeiro, quando começa a imunização das crianças de 5 a 11 anos. A chegada de mais doses do imunizante para crianças de 5 a 11 anos foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga. Nós conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600 mil doses da vacina pediátrica agora no mês de janeiro, então serão 4,3 milhões de doses de vacina. Em outra entrevista, também nesta segunda-feira, Queiroga falou da importância de manter os cuidados contra a doença, reforçando o esquema vacinal, inclusive com as doses de reforço. Ampliar a nossa campanha de vacinação em relação à aplicação da segunda dose em alguns estados que estão com a segunda dose atrasada e a dose de reforço. Nós temos vacinas suficientes, essas vacinas são enviadas aos estados, que por sua vez deve enviar aos municípios. Sobre a variante Ômicron, o ministro da Saúde lembrou que se trata de uma cepa mais transmissível, levando a um aumento do número de casos, porém sem crescimento proporcional de óbitos. O ministro acredita que, atualmente, o país está preparado para enfrentar diferentes cenários. Eu queria tranquilizar os brasileiros que o Ministério da Saúde tem provisões. Nós temos estoques reguladores, por exemplo, do kit de intubação orotraqueal, para garantir, por exemplo, que consigamos abastecer estados e municípios com aquela capacidade máxima de consumo que houve no pico da pandemia. Por um período de três meses, a indústria brasileira hoje também tem uma capacidade de produção e de resposta maior.